Quando eu assumi a agência no mês de maio, a gente encontrou uma situação muito difícil em relação a veículo, a locomoção do meu veterinário, do meu agrônomo, do meu técnico, a propriedade do pecuarista, do agricultor. Isso fez com que a gente tivesse que redefinir algumas prioridades e a nossa grande prioridade passou a ser, no curto prazo, dotar a estrutura operacional nossa de meio de locomoção. Nós compramos e estamos entregando agora 30 L200 e 40 motocicletas e temos mais 50 carros já adquiridos que faz um total de 120 veículos automotor que a Depará entrega agora e até o final do mês de janeiro. Essas coisas fazem sentido quando a gente desenvolve com elas o sentimento de pertencimento coletivo. O Brasil ainda está por construir de forma decisiva e definitiva a ideia do público como algo que todos contribuem para que ele exista, que todos têm o direito de usar e todos têm o dever de cuidar. Legenda Adriana Zanotto